Todo político quer saber o que o eleitor espera dele, mas isso me parece óbvio. O eleitor espera e quer um político que resolva o problema dele. O eleitor não quer um político bonito, que fala bonito, que tem a voz bonita. Ele quer alguém que vai lá e saiba qual é o problema dele e resolva esse problema. Então, se você não se concentra na dor, no problema que seu eleitor vive, antes de postar qualquer coisa nas suas redes sociais, não tá servindo pra nada isso aí que você tá fazendo. É isso, o centro de tudo, do que você vai postar, do que você vai falar, de como você vai agir, de todas as suas ações, está na dor do seu público, daquele que você definiu, daquele que você escolheu, daquele que tem algum tipo de relacionamento com você. O que que tá incomodando esse cara? Qual o problema que ele tem e que você pode, ou quer, ou vai propor resolver? Então, pense nisso. Veja, pesquise, fale com as pessoas, converse com o seu público, veja o que que tá pegando na vida dele, no cotidiano dele, que ele precisa e não tá sendo resolvido e seja o cara que vai resolver, que vai curar aquela dor. Por vezes, ele até nem sabe, não consegue identificar qual é a dor, o que que tá incomodando ele, qual é o problema. Mas, às vezes, se você apresentar esse problema a ele, ele vai se identificar com aquilo e vai achar aquela dor, aquele problema importante e vai entender que você é a pessoa que pode resolver e vai confiar em você. E aí você fala assim pra mim, Lucas, mas como é que eu identifico qual é a dor, qual é o problema do meu público? Uma das dicas eu já dei aqui, é conversar com pessoas. Eu sei que no tempo de redes sociais, muitos políticos acham que, não, eu tô aqui, eu tô fazendo marketing político, eu tô postando toda hora, eu tô gravando vídeo toda hora, eu montei um estúdio, comprei equipamento. Mas se você não conversar com as pessoas, se você não falar com as pessoas, você não vai saber o que elas precisam. E se você não souber o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem, o que as pessoas vivem, você não tá fazendo nada direito. Então esse é o primeiro ponto, converse com as pessoas. Então se você mora num bairro, pergunta pras pessoas, o que que tá te incomodando aqui, qual que é o problema? Pô, vai no ponto de ônibus, essa linha aqui funciona, a linha do bairro? Não, ó, qual que é o problema? Atrasa muito, tem pouco ônibus, ônibus é lotado. Ou, ó, o que que tá acontecendo aqui, o lixo, o lixeiro passa sempre. Converse com as pessoas. São as pessoas que vivem o dia a dia, o cotidiano, o mundo real, e são elas que vão dar pra você aquilo que elas sentem. E mais, são essas pessoas que vão votar em você lá na frente. Então se, a partir de agora, desse momento, você começar a sentir na pele, e a se preocupar com o que essa pessoa vive, ela vai lembrar de você depois. Além disso, óbvio, existem outras formas de você medir esses problemas. Outra forma simples é você ler jornal da sua cidade, do seu bairro, da sua região, pra ver ali o que que tá sendo publicado de problema, se aumentou assalto em uma rua, se tem uma rua que estourou um buraco, solapou o asfalto, se tem um lugar que alagou e etc. Vê as redes sociais de páginas e grupos relacionados ao seu bairro, a sua cidade, etc. O que que as pessoas estão publicando ali, pra você identificar ali pautas, assuntos, que estão na boca das pessoas. E não só dos seus amigos, né? Não adianta olhar ali a rede social de quem já tá do seu lado, porque essas pessoas você já ouve sempre. Ouça outras pessoas. Ouça pessoas até de fora, principalmente de fora do seu ciclo, pra que você possa entender mais de forma macro. E por fim, óbvio, pesquisas. Pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. Pesquisas quantitativas são aquelas que a gente tá mais acostumado. Que a gente vê na TV, mas a gente vê sempre assim na TV. Ah, o candidato tinha tanto por cento de intenção de voto e foi a tanto. A rejeição era tanto e foi a tanto. Aquilo é uma pesquisa com um grande número de pessoas, ou com uma amostra considerável de pessoas, com um formulário fechado e bem definido com essas pessoas, que trazem números, como qual o maior problema da cidade. Sempre essas pesquisas têm isso. Quais são os maiores problemas da cidade ou do bairro? A nota que dá pra atual gestão? Qual o pior problema da atual gestão? Qual é o maior feito? A área que a gestão atua mais? Qual, às vezes, se a pesquisa é boa mesmo, qual o principal problema da saúde? Qual o principal problema da educação? Então, a pesquisa quantitativa, ela consegue trazer numa amostra grande os problemas de forma geral da cidade ou do bairro, depende do recorte dessa amostra, ou do estado, ou do Brasil, e etc. E isso pode ser um bom caminho pra você criar conteúdos e promover ações, não só nas suas redes sociais, mas ações políticas de verdade. As pesquisas qualitativas são aquelas pesquisas com amostras menores, que podem ser feitas em grupo ou individuais, com determinados segmentos ou pessoas, onde se levam experiências, onde se pega muito mais do que o sim ou não, o bom ou o ruim, a nota ou aprova ou não aprova, mas uma opinião mais robusta, uma opinião mais detalhada. Então, onde se pergunta pra pessoa testada, pra pessoa que está participando da pesquisa, o que ela acha sobre isso, coloca-se um vídeo e ela dá a opinião dela sobre aquilo, coloca-se um tema e fala pra ela argumentar sobre aquilo, esse tipo de pesquisa também é... também não, né? Ela é a mais importante porque você consegue ir além da resposta pontual, além das alternativas que a pesquisa quantitativa traz. Apesar dela ter uma amostra menor, ela consegue aprofundar mais o debate. Aí você vai falar assim pra mim, Lucas, mas eu não tenho dinheiro pra fazer pesquisa, pesquisa é uma coisa muito cara. Tudo bem, eu sei que é caro, mas você pode, por exemplo, criar um formulário no Google Forms, que é gratuito criar lá perguntas. Dessa forma, igual eu falei pra você, qual o maior problema do bairro? Que nota você dá pra saúde? Qual o maior problema do nosso posto de saúde? Colocar ali alternativas. É possível no Google Forms que as pessoas respondam por alternativas. Colocar campos de resposta onde as pessoas possam, como numa quantitativa, explicar um pouquinho mais por quê, qual problema ela já viveu na unidade de saúde, que ela relata, qual problema já viveu no transporte público, que ela relata pra você. E você enviar isso pra várias pessoas, esse link desse formulário do Google Forms, no WhatsApp, por e-mail, pedir pros seus amigos encaminharem pra outros amigos, e etc. Pra sua esposa, pra namorada, pro namorado, e etc. encaminhar pra mais pessoas, pra que você possa reunir esses resultados, fazer uma avaliação e descobrir assim, qual as dores, quais os problemas que o seu público, ou aquelas pessoas, os seus eleitores, vivem naquele momento, e você começar a não só produzir conteúdos que respondam àquelas dores, àqueles problemas, mas também começar a praticar ações políticas pra resolver aquelas dores e aqueles problemas. Então, muito obrigado, a gente vai continuar aprofundando isso, a gente tá no começo de como entender quem é você, quem é você candidato, quem é o seu público, o que é dor do público, o que, como começar isso tudo, pra gente continuar avançando, e eu agradeço de você estar comigo nessa jornada. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho pras notificações, ó, tá por aqui, tá por aqui, sei lá, o link do meu canal do Telegram, que você pode entrar lá e ter acesso a mais conteúdos, outros conteúdos, que vão muito além dessas aulas em vídeo aqui, mas carrosséis do Instagram com tutoriais, tem artigos do meu site, Então, você consegue receber tudo lá e ter acesso a esse material riquíssimo, gratuito, que vai te ajudar a iniciar e a ter uma ótima carreira política e a vencer as eleições com coragem. Marketing corajoso faz políticos vitoriosos. Muito obrigado e tchau! Tchau!